Eu sei que eu apareço no chão, meu cúcio tá doendo... Caramba! Caramba! Tá muito radicado essa p***! Véi, falei pra vocês... Bate o peito, cês tão louco, cara! Cá esquerda, cara! A gente tá rolando! Toma! Aqui, aqui! Com a esquerda dizem que é outra pessoa, parceiro! Ah, pra gente, é... Prefiro que eu peço que eu peço, né? Vamos aí, Andi! Cacetei! Um, dois, três, quatro! Um, dois, três, quatro! Um, dois, três, quatro! Vamos lá! Um, dois, três, quatro! Não tem que fugir, mas nada do que eu... Mas nada do que eu... Não tem que fugir, mas nada do que eu... Mas nada do que eu... Mas nada do que eu... Eu queria que você não se diga a felicidade Eu queria que você não se diga a felicidade Por que? Por que? Por que? Por que? Não tem dúvida Mas nada mudou Nada mudou Não sei por que Mas nada mudou Não sei por que Eu não queria voltar no tempo Pra corrigir pelo vencedor Eu não queria estar bem tarde Eu não queria voltar no tempo Pra corrigir pelo vencedor Eu não queria Já tem tanto que me derrubou Eu não queria voltar no tempo Eu não queria voltar no tempo E eu não queria voltar no tempo Eu não queria voltar no tempo Eu não queria voltar no tempo